E agora vamos para aquele dia da galera, WEG, quarta e mês de 2021. Não tem nem o que falar, vamos atualizar aqui de novo para ótimo. Já foi há oito meses, mas já está atualizado para o próximo ano. É uma empresa com boas condições para ser sócio, boas condições para trabalhar também pela galera aqui. Tem um controlador que é da WPA, dos fundadores, família dos fundadores. 125 bilhões de market cap. Remuneração também dos administradores bem tranquila. Ativos imobilizados de vários parques, fabris, unidades e afins. Unidade Mauá. Tem participações também em empreendimentos na China, de algumas empresas que ela tem participação. Colômbia, Estados Unidos, México, Portugal, África do Sul, Áustria, Índia. Então, para você ver como a empresa é diversificada, Argentina, Alemanha. Ativos intangíveis, normalmente são marcas, patentes e algumas outras questões. Participação em sociedades também é interessante. Vocês veem que participações em empresas fora do Brasil, WEG Chile, WEG Peru, WEG Amazônia e entre outras empresas aqui também. Como é que ela ganha dinheiro? Basicamente com equipamentos eletroeletrônicos industriais. Energia e transmissão são alguns... Vamos ver aqui a parte mais atualizada. Aqui está 2020, só para você ter uma noção. Em breve a gente vai atualizar, porque a gente espera a empresa divulgar esse novo documento aqui, que eles divulgam aí uma vez por ano. Mas normalmente só sai lá mais para o meio do ano. Então, a gente espera um pouquinho aí para atualizar. Mas pegando aqui pelo quarto trimestre, no release, a gente vê basicamente metade da receita de equipamentos eletrônicos industriais. Geração, transmissão e distribuição, que são aí os kits de geração solar, vendas de aerogeradores, geradores elétricos e afins. 36% da receita, praticamente um terço aí. Então, quase 90% da receita é equipamento eletrônico e equipamentos para o setor de energia. Motores comerciais, 9%. Basicamente 10% e vernizes, quase irrelevante. Mas ainda tem aí algum... E para quem não sabe, 50% aí... Vamos ver aqui. Dá um zoomzinho. 56% da receita da companhia vem do exterior. Então, por isso que o dólar afeta muito o resultado final dela. Por isso que ela teve também o crescimento de receita absurdo em 2019, 2020, 2021. Endividamento também praticamente zero. Não tem muito o que falar. Em relação principalmente também ao EBISTA. Ela não é uma empresa muito focada em dividendo, mas focada também em crescimento. E aí, por não ser dividendo, você vê que o retorno é absurdo porque parte do retorno acaba vindo como crescimento de cotação. E aí, aquele lucro de cotação maravilhoso no longo prazo que pode ser que a mostrimestre dê uma estabilizada. Você vê que o lucro deu uma estabilizada e a cotação também deu nos trimestrais. Mas no ano, você vê que praticamente linha reta para cima. Nunca deu um prejuízo desde 1995. Está aí batendo recorde de lucro, recorde de receita, recorde de EBISTA. Mais dinheiro em caixa do que dívida. Gerando caixa positivo. Então, distribuindo dividendos. Record de dividendos aí também. Então, não tem muito o que falar dessa empresa. É espetacular. Margem aí excelente. Aumentando ano a ano. Também, principalmente, pelo aumento da receita aqui. EBISTA também explodindo. Dívida caindo. EBISTA subindo. Tudo de bom. O FCO desabou, principalmente, por causa de capital de giro. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no resultado do trimestre. Então, continuidade da recuperação econômica contribuiu para o... Econômica mundial contribuiu para o crescimento nas nossas receitas nesse trimestre. Então, conforme eu mostrei aqui, metade da receita vem do exterior. Então, ela vende muito para o exterior. Então, é relevante no resultado final dela. No mercado interno, a área de geração e transmissão foi de grande destaque no comparativo com o mesmo período do ano anterior. Então, se pegar em relação a 2020, a parte de equipamentos eletroeletrônicos caiu e a parte de geração subiu. Não muito, mas um pouco. No comparativo, influenciada principalmente pelos negócios de geração eólica e solar, que é o que vem crescendo muito, não só no Brasil, como no mundo. Nossa operação de motores comerciais apresentou sinais de acomodação ao nível de negócio após a elevada demanda observada nos últimos trimestres. No mercado externo, registramos novamente desempenho positivo na área de equipamentos eletroeletrônicos, impulsionado pela contínua demanda de fabricantes de diversos segmentos do mercado. Nossos negócios de GTD e motores também apresentaram boa performance. Então, apresentou boa performance em tudo aqui. Os desafios da cadeia de sofrimento global e consequente pressão nos custos de produtos vendidos em conjunto com a alteração do nosso mix de produtos continuaram a pressionar as margens operacionais da companhia. Então, assim, apesar do dólar ter influenciado o aumento de receita dela aqui, apesar do dólar ter influenciado o aumento de receita, os custos de produtos também aumentaram. Então, acabou meio que impactando também um pouco as margens. Aumentou um pouco, mas não tanto quanto poderia. Então, assim, ao mesmo tempo que o dólar sobe, os custos de produtos também, que são cotados em dólar, algumas matérias-primas também que ela usa, isso tudo acaba aumentando também e sendo uma parte perdida nessa questão do aumento dos custos. E apesar desse contexto, nosso modelo de negócio baseado na verticalização e flexibilidade nos permite usufruir de uma maior disponibilidade de produtos e aproveitar a oportunidade de crescimento de receita com ganho de participação de mercado nas principais regiões onde atuamos. Então, mesmo assim, ainda ganha o market share. É um absurdo. A receita operacional cresceu 33% sobre o quarto trimestre de 2020, 28% do mercado interno e 38% do mercado externo. A receita do mercado externo em reais foi positivamente impactada pela variação do dólar norte-americano, que passou de 5,39% para 5,59% no quarto trimestre de 2021. Valorização de 3%. Não foi tão grande quanto de 2020 para 2019, mas teve uma valorizaçãozinha aí. Os desafios de cadeia e suprimentos global e, consequente, aumento dos custos de matéria-prima em conjunto com a alteração de mix de produtos devido notadamente à volta de receita de novos projetos de geração eólica resultaram em uma redução das margens operacionais neste trimestre. O lucro líquido de 2021 foi, o de quatro trimestres, foi de 874 milhões, crescimento de 17% sobre 2020 e 7,5% em relação ao terceiro trimestre. A geração de caixa operacional, que desabou aqui conforme a gente viu. O FCO desabou. De 4 bilhões para 1. Foi basicamente capital de giro. Ele foi impactado pela maior necessidade de capital de giro, notadamente em relação ao aumento dos estoques da companhia. Esse movimento fez-se necessário em virtude do cenário de volatilidade e incertezas na cadeia global de suprimento. O ROIC, em quarto trimestre, acumulado nos últimos 12 meses, mostrou elevação de 5 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2020, atingindo 30%. Então, para quem acha que a WEG deveria distribuir dividendo, está totalmente enganado. Enquanto ela tiver um ROIC desse aqui, é muito melhor que ela não distribui o dividendo, diminui o mínimo possível e continue fazendo investimentos que tragam esse retorno aqui para você, meu filho. Você está vendo aqui esse ROIC? Olha isso aqui. Agora, olha isso aqui. Cadê? Cadê essa desgrama? Aqui. Está vendo isso aqui? 32%? É muito parecido com o ROIC dela. Está vendo? Então, é muito melhor que ela não distribui o tanto dividendo e cresça, adquira outras empresas, adquira novas fontes de receita, novos produtos e afins e te gere valor também com aumento de cotação. Então, para que você saia de início de dividendo, porque dividendo isolado não quer dizer nada. Se a empresa continuar te gerando um determinado valor, muito valor, através de investimentos próprios, ela consegue sim te gerar muito retorno no longo prazo. Então, não fique aficionado só com o dividendo. Não caia nesse erro aí da manada, porque o que importa é lucro. Então, crescimento de receita, lucro, EBITDA, tudo isso vai te gerar valor no longo prazo. Então, não tem muito o que falar. Recorde de tudo. Mantenha minha nota 5 aqui, que eu já dei. Então, vamos que vamos para mais um ano. Até demorei demais para analisar a WEG aqui.